Bom, gente, desculpa interromper a aula de vocês. Hoje eu quero apresentar uma pessoa. É um novo funcionário aqui da escola. Uma pessoa bem capaz. Uma pessoa bem querida. Eu já tive o prazer de conversar um pouco com ele. O nome dele é Leandro. Ele é um novo isolador da escola. Então o que vocês precisarem com relação à limpeza... Até mesmo um amigo, né? Você pode falar com o Leandro. Ele é um cara super gente fina. Então vamos dar umas boas-vindas para ele. Boas-vindas. Seja bem-vinda. Bom trabalho. Jó, você tem certeza? Caralho. Ele quer uma outra coisa? A gente está em cima dele sem certeza. Para, eu não vi. Gente... Espera. Gente, olha. Jô, quem é esse parceiro? Quem é esse parceiro? Quem é esse parceiro? Gente... A gente ainda falou que ele é licença. Eles não acreditaram. A gente avisou. Gente... Eu estou morrendo de medo. Quem é esse parceiro? Quem é esse parceiro? Eu não sei lá. Gente, eu não sei se ele tem algum tipo de deficiência. Não é legal. Ele tem... Você jura que ele não tem? Você acha que ele não tem? Ele está tranquilo. Ele está sentando igual assim. Não é legal rir. Não é legal. Tem algum tipo de deficiência de rir em momentos errados com uma risada maléfica. Você também tem isso, né, Duto? Você não pode falar nada. A minha não é estranha. Ela é linda. É. Gente... Então, por favor. Ele está aqui para fazer o trabalho dele. Não vamos ficar... Sem bullying. Ele vai ser capaz de trabalhar aqui. Pelo que parece, ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. Gente... Ele é uma boa pessoa em rir sozinho. Ele é louco. Ele é louco para ir para... Não, mas olha. Ele é uma ótima pessoa em rir sozinho. Ele está dando forma e começa a gritar. Gente, agora é sério. Olha, presta atenção. Vocês estão em uma escola. Na escola tem todo tipo de gente. E a gente não pode ser intolerante. Ainda mais porque a gente está gravando e tudo. Vocês querem aparecer rindo de uma pessoa que tem deficiência? Não, Duto. Então, por favor, gente. A gente tem que lidar com todos os tipos de pessoas aqui. A gente é uma escola. Uma turma. Então, por favor. Vamos... Sem fazer bullying. Ele vai fazer o trabalho dele agora. Ele parece um cara legal. Exato. Ele parece um cara legal. Mas às vezes ele está só empolgado, rapaziada. Ele parece um cara legal. Ele não está um pouco empolgado. Ele não está um pouco empolgado. Ele está muito empolgado. É. Ele está tão empolgado porque ele está sozinho. Foi a Beatriz que contratou ele. Legal e estranho. Legal e estranho. Olha, eu sei que você... Se for legal. Algum de vocês viu ele falando sozinho? Lógico. Eu ouvi um grito. Que grito que foi? Ele ficou assustado com uma aranha. Ele ficou assustado. Ele ficou assustado. Eu tomei um susto. Ele ficou assustado. Ele ficou assustado. Ele ficou assustado. Olha, eu sei que vocês estão todas... O que foi? Pode falar. A gente ouviu ele falando sozinho. A gente ouviu. Ele até dançando sozinho às vezes. É verdade. Isso é verdade. Tudo. Tá. Olha, vamos fazer o seguinte então. Eu sei que vocês estão com medo. Ele pode parecer assustador por ser uma pessoa grande e tudo mais. E ele é um pouco estranho. Então a gente vai ver se ele é confiável primeiro. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês voltem para a sala de vocês. Voltem a estudar, dar aula e tudo mais. E vocês voltem a fazer o trabalho. E eu vou deixar as câmeras espalhadas aqui pela escola. E eu vou falar que eu vou sair. E a gente vai ver como ele vai se comportar quando não estiver aqui. Pode ser? Mas você vai sair agora? Sim. É por um tempo. Mas você vai deixar a gente sozinho? Tu não é quebrado, irmão. Tu não dá conta de... Então, mas é isso mesmo. E se eu tiver que pegar ele? Tá bom? Podemos deixar assim então. Beleza? Olha, eu vou deixar a Yasmin... Yasmin, né? É. Eu vou deixar a Yasmin responsável pela sala por enquanto. Tá bom? Então você pode pegar o livro e vir ler o que a gente estava fazendo. Ela é boa na festa. Tá? Você pode levar as minhas para a sala. Meninas... Gente, agem naturalmente. Tá bom? Fiquem perto de nós. Eu vou ter que trazer uma arma para a escola. Vai ficar com esse cara aí. Engraçadão. Estudem. Tá bom? Eu tenho certeza. Bom, gente. Esse é o pano. Eu? Bom, melhor a gente vir para cá, né? Primeiro. Eu vou puxar aqui a porta, tá bom? Olha esse lápis. Olha esse lápis. A fiada não vai dar assim, mano. Galera, é o seguinte... É bom a gente ficar de olho mesmo porque... Bom... Eu vou sair agora, inclusive. Vamos avisar ele que a gente vai sair. Isso é engraçado. Mas... A gente vai fazer o nosso plano, tá Paulo? Beleza. Leandro! Viu? Deixa eu te falar. É... Eu vou dar uma saída agora. É... E aí... Eu volto daqui uma hora mais ou menos. Tá bom? Beleza. Então você... Toma conta aí da escola para nós. Pode deixar. Tá bom? Fechou. Bom trabalho. Obrigado. Você já não limpou aqui o suficiente? Aranha. Não, mas Aranha já morreu. Lembra? Vou limpar lá para cima então. Pode ser, pode ser. Pode ser? Tá bom. Eu volto em uma hora. Fechou? Tá. Uma hora, né? Aham. Bom trabalho. Para você também. Paulinho, para. Para, viado. Para. Para, viado. O Paulinho é sério, mano. Tem que ficar sério, mano. Não. Vai. Pega as câmeras. Tá. Vai, mano. Pera de rir, mano. Vai dar dó, gente. Porque eu não sei se ele tem algum tipo... Ele parece ter algum tipo de deficiência, entendeu? Mas a gente não pode ficar rindo também. Bom... Vamos sair agora da escola. E a gente... A gente volta mais tarde. Sempre que a gente vai ver, tipo assim... Na anatomia, qualquer coisa. O coração é invertido a esquerda para a direita. Como assim? Tipo assim. A gente pega um giz para mostrar para vocês. Oi, professora. Ah, oi. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou dar uma limpadinha, mas pode ficar... Agora? Agora. É que o diretor saiu. É que agora a gente está em aula, né? É que o diretor saiu e deixou eu para limpar. Ele falou que quando chegasse... Vou dar uma limpadinha aqui então. Ah, então tá. Dá vontade. Mas a gente vai limpar. É, a gente já está tudo limpo. Mas o diretor falou, gente. Ele vai limpar. Vai ficar tranquilo. Tá bom. Ó, então vamos lá. Por exemplo assim, gente. Ó, aqui é o coração. Geralmente, ok. Esquerda e direita, né? Aham. Aqui é o contrário na anatomia. É sempre tipo assim. No papel. Quando vocês forem ver no papel, vai ser direita aqui e esquerda aqui. Sério? Aham. De verdade. Que massa. Sim. E daí a gente tem algumas divisões do nosso coração que eu vou desenhar aqui para vocês. Lembra que eu falei da artéria? Que é a artéria principal do nosso corpo? Sim. Sim. Vocês lembram o nome? É. Ai. A artéria... É. É. Alguma coisa que eu vou colocar. É. Isso. A horta. A artéria. A horta. Essa é tipo a principal artéria que ela tipo pulsa o nosso... Horta? A horta é o nome da artéria. A horta é o nome da artéria. É a maior artéria que sai do coração e espalha tipo pulsa... A horta é no coração? A horta é o nome da artéria. A horta é a manta. A horta é o nome da artéria. A horta é o nome da artéria. Tá pior que... Tá pior que... Enfim, gente, então... Essa interna, ela é a principal Depois que o sangue ele passa Pelo processo de oxigenação Ela libera O nosso sangue pro corpo Porque assim, o nosso sangue na verdade Ele tem duas cores Uma... Vermelho... Vermelho É a impressão minha, como você dá pra cantar? Eu gosto de cantar Ah, mas você também gosta É tão bom, né? É muito bom cantar Já dizia meu avô Quem canta os males espantam Haha Aqui é sua água Obrigada! Você sabe como tomar água? Como? Assim, ó Mas, você molhou tudo, Jovem, a sua camiseta É logo que você tem... É assim que toma água? Assim? Você não tomou água Você só derramou tudo É assim que toma água Eu me descanso Cada gente estreia que eu comeu no mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o diretor Você quer se matricular? Tem vaga Tem vaga sim, tem vaga sim Eu... Eu sou o diretor Aham Aham Ahahah Ahahahahah 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 Pode ver Tem muito chato com isso Olha isso, velho Eu revo a mole Boa tarde pra você também Boa tarde Boa tarde Shhh Chica, vai um pouquinho comeira Pega um pouquinho Legal, né? Chica amarra ali Fala 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 Ô, parceiro, ta atrapalhando Opa, desculpa 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 Sem saber de que faz isso Qual que é esse pole da A ae? Veja Eu acho que é seco Você vai se mover pro Mênis. Logo pra ele. Mano, alguém tem que matar ele. Alguém tem que matar ele. Caramba! Te peguei! Não, a gente tá insultando o Mênis. Esse cara tá charrado. Esse porrada. Não, gente, não é problema Caramba! Gente, ele é louco. Eu acho que ele é um pouquinho normal, mas não é problema. Célere, um pouco de azul. Aliado. Ele é uma criança. Eu sou a louca, né? Gente, o que é isso, velho? Olha isso. Opa! E aí? Tudo bom? Tudo bom. E aí, deixou tudo brilhando? Tudo certinho, tudo limpo. É. Então... Tô te chamando aqui porque os alunos e a professora tiveram algumas reclamações. e eu acho que talvez falta um pouco a gente conversar até pra alinhar as coisas. Eu tenho certeza que se eu falar, não vai se repetir, né? Não. Reclamações? É, então. É que... Você entrou na sala, né? No meio da aula. E aí... Começou a rir e tal. Você disse que queria tudo limpinho em uma hora? Sim. Eu entrei. É, eu sei, mas é que... Vamos deixar alinhado, então. Quando tiver tendo aula, você não entra na sala e só limpa a sala no intervalo. Ok. Pode ser? Pode ser. E também, quando você tiver na sala, por um acaso acontecer alguma coisa, deixa a professora continuar a aula pra não interromper e tudo mais, tá bom? Na hora que tiver tendo aula, você não entra. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. É que a gente talvez faltou conversar e tal, alinhar, né? Isso. Verdade. Combinado. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar trabalhando aqui, que eu estou gostando demais. Foi nada. Valeu. Vai lá, pode botar o seu trabalho. Muito obrigado. Foi nada. Foi nada. Ele entrou na sala de aula rindo. Assustou o aluno. Bom, agora que a gente conversou com ele, vamos ver se as coisas mudam, né, gente? Eu acho importante a gente dar uma segunda chance. Mas caso se repita, infelizmente a gente vai ter que mandar ele embora. A Maísa foi expulsa. É. A Maísa foi expulsa? Sim. Ela pegou fogo! O que? 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 O que?